Diretor, presidente do Emaús, da Barra do Ceará, não é isso? E que veio fazer um convite especial pra vocês aí. A gente tá no último dia de setembro, amanhã começa o mês de outubro e mês de outubro só se fala em dia da criança. Quem tem condições de dar presente pros filhos, ótimo, maravilha, que coisa fenomenal. Mas tem muita criança que não ganha brinquedo e espera exatamente o dia da criança pra receber esse presente, né, Leon? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. É uma grande realidade, né? O movimento Emaús, ele tem trabalhado com as recardações de objetos pra ser recuperado, após vendido, pra manter os nossos social. E a gente, já terceiro anos consecutivos que a gente faz essa campanha, com o objetivo de arrecardar brinquedo. Então, todo brinquedo arrecardado é de grande valia pra gente, seja ele novo ou usado. Porque até o usado a gente recupera e tenta dar pra aquela criança. Essas crianças de bairro carentes, são crianças, muitas vezes, que nem alimentação tem em sua casa. E também tem as crianças do nosso projeto, que não já são de um nível tão baixo, mas também faz parte do nosso projeto. ali fazendo o seu reforço, seu teatro, sua capoeira. Então, ocupando a mente ali dentro da nossa casa. Tá certo. Esse ano, vocês estão um pouco preocupados com a realização da festinha do Dia da Criança? Muito, muito, porque... Falei um pouco, vocês estão realmente muito preocupados, né? Muito preocupados, porque a gente já temos a grande responsabilidade por seu terceiro ano consecutivo. A gente faz essa festa no dia 12, e isso na Barra do Ceará, na nossa sede. E agora nós temos a responsabilidade porque chegamos em Maracanãú. Então, no Maracanãú, nós não sabemos a quantidade certa de crianças, mas sabemos que as crianças conhecem o Emaús e sabem que no dia 12 a festa existe. Então, seria injusto o Emaús fazer só na Barra do Ceará e não atender a população, as crianças da de Maracanãú. Vocês têm brinquedos suficientes para atender a qual das duas comunidades? Porque juntando todo mundo dá o quê? Umas 400 crianças? Isso, dá em torno de 400 crianças. A gente, de segunda até hoje, a gente tem arrecadado uma base de 200 brinquedos. E não dá para atender nem a nossa sede na Barra do Ceará. Então, vocês estão precisando exatamente da outra metade. E tem, assim, um brinquedo preferencial? Está faltando mais brinquedo para menino, brinquedo para menina? Tem alguma coisinha para beber? Vocês têm ideia do que está faltando? Não, na verdade, a gente sempre dá um jeito. A gente quer o brinquedo. Porque se tem muito mais mulher e pouco homem, a gente sempre dá o jeito. Porque, embora a gente vai distribuir os brinquedos, a gente tem a festa que a gente faz. Então, ali vai ter o palhaço, vai ter aquela brincadeira. Então, a gente vai fazer de tudo para que todo mundo saia feliz. Em torno que a campanha é Faça uma Criança Sorrida e um Brinquedo, né? Então, nós não temos essa preferência. Mas a gente quer falar que não só o brinquedo, como também roupas, calçados, qualquer material. Seja ele qual for. Se for para a criança, será de grande, valia para a gente. Porque o importante é a gente ter algo a oferecer a essas crianças. Até quando vocês esperam ter esses brinquedos reunidos? Bom, até sábado, nós estamos ali na Praça Eudoro Correia, em frente ao Hospital Militar, desembargador Moreira com a Pai Antônio Tomás. Estamos com a tenda montada, com dois voluntários para receber esses brinquedos. Estamos de 7 da manhã às 8, às 5 da tarde, perdão. Mas, também, a gente se encerra no sábado. Não deu tempo. Você quer continuar colaborando, tem até o dia 12 de outubro. A gente tem um carro à disposição para ir buscar esse brinquedo na sua casa. Não importa se é uma bola, duas bolas, um carro, não importa a quantidade. Nós vamos buscar na sua casa sem nenhum problema. E me diga uma coisa. Preferencialmente brinquedos novos ou vocês ainda vão ter condições de recuperar algum brinquedo para dar para a criançada? Assim, não obrigatoriamente ser novos. Novos também, claro. Mas, em bom uso. A criança adora, você diz assim, às vezes a criança se encanta com o papel do presente, mais do que com o presente. Mas, uma criança que já tem tão pouco na vida, não custa muito você dar um brinquedo novo para que essa criança possa aproveitar, né? Isso. Isso cabe muito aos nossos doadores, agora que estão nos escutando, fazer essa avaliação. O Emmaus fica muito próximo da sociedade carente, né? Então, nós sabemos a carência. Você, como acabou de falar, já é exatamente isso que você falou. Então, lógico, evidente que se a gente receber brinquedos no ponto novo, que nunca uma criança usou, vai ser a primeira, ela vai ficar muito feliz. Uma bola toda riscada, uma boneca sem olho, sem roupa, sem braça. É meio chato a criança receber uma boneca nesse estado, né? Com certeza. E eu queria até estar aqui lembrando que o Emmaus chegou agora no Maracanau já está há um mês e estamos com responsabilidade. Existe o abrigo de Maracanau, onde a coordenadora lá é a Amazé. E esse abrigo são 12 crianças. Esse abrigo é da prefeitura de Maracanau. Mas o Emmaus foi visitar e a gente viu a carência, a necessidade, aonde até as funcionárias é que faz, tira do bolso para fazer algo para eles. E a gente já garantiu para esse abrigo a festa deles que faça chuva. As crianças nesse abrigo? São 12 crianças do abrigo, muitos abandonados, que a mãe, eu não, às vezes tirado pela justiça. Mas o Emmaus vai estar lá fazendo uma grande festa para elas. E temos no Acaracuzinho, perdão, no Novo Oriente, a creche. Lá são 132 crianças, aonde também a gente foi procurado, fui fazer a visita. Lá tem uma carência enorme e o Emmaus chegou bem na hora. Lá é a dona Fátima, é a coordenadora, precisa de doação, precisa do nosso apoio, nós vamos estar lá. Então também nós teremos garantir no Maracanau. Lembrei de uma coisa, as pessoas podem doar também alimentos, né? Você dar um brinquedo e uma pequena cesta básica para aquela criança levar. E pelo menos durante essa semana do dia da criança, ter o que comer, ter com o que se alimentar em casa, seria uma coisa também boa para ela, né? A gente vê, às vezes, quando escrevem a cartinha para o Papai Noel no fim do ano, tem criança que pede uma cesta básica de presente. Então dá um aperto no coração quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Você falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que esse ano, por ser um ano de política, está sendo complicado ainda para vocês? Vocês não estão conseguindo, o pessoal está gastando muito dinheiro em política e esquecendo das crianças? É, já o segundo ano, eu estou falando baseado já no segundo ano que a gente faz. Esse ano, a gente tem essa impressão que a política atrapalhou porque a divulgação foi muito pouca e é pouca canal que quer dar essa abertura, né? Então a gente agradece até já a oportunidade, presidente, e a gente teve essa preocupação porque a gente fez não para a arrecadação de brinquedos, mas para a arrecadação do material que a gente, quem conhece o Emaú sabe que a gente trabalha com recuperação, coleta, para a continuidade do nosso trabalho. E já teve um ano que aconteceu isso. Nós não conseguimos porque a imprensa estava ocupada, dando a agenda dos candidatos, isso, aquilo, outro. Então, esse ano a gente teve uma caída, realmente, mas eu só quero deixar bem claro para toda a sociedade que, independente dos brinquedos terem ou não, a gente vai sim fazer uma criança sorrir. Então está aí, olha só, quem quiser fazer a sua doação, seja de brinquedo, de lápis de cor, papel para pintar, roupinha, alimentos, revistinha, livro, Essa criançada tem que se interessar também por leitura. Então, se você quiser contribuir de alguma forma, com pipoca, doce, bombom, o que você puder contribuir para que essa festa do Emaús possa ser realizada, né? Você vai fazer 400 crianças, no mínimo, né? Porque sempre acaba aparecendo mais criança, então eles esperam atender pelo menos a 400 crianças. Mas quando se espalha que vai ser realizada uma festa para crianças carentes, sair, quem está pertinho ou quem mora em bairros próximos acaba indo. Então, para não deixar essa criançada triste no dia das crianças, aproveita que dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Os devotos de Nossa Senhora Aparecida façam a sua contribuição também aí, convertam algumas de suas promessas, né? Para ajudar a criançada. Vou divulgar aqui o telefone, 3215-1691, ou 3215-1691, para você ligar, esse telefone está aqui no seu vídeo. Vai daqui a pouco para o nosso site, para o Twitter do programa, para que você possa ajudar ao pessoal do Emaús, lá da Barra do Ceará. Se você quiser entrar em contato com eles, esse telefone é o mesmo do caminhão, né? Que vai até a sua casa, ao seu condomínio, junta aí o pessoal do condomínio e faz uma cota para comprar brinquedos novos, se puder melhor ainda, né? Você não gostaria de receber um DVD quebrado, um CD, um telefone quebrado, assim como as crianças não gostariam de receber também uma boneca quebrada, uma bola furada. Então, ajude aí o Emaús a fazer essa festa e eu agradeço a sua participação, espero que você reforce aí o apelo. Não, a gente agradece a produção, a todos que fazem esse programa. E tá aí, essa é a nossa realidade, o Emaús sempre presente, esse telefone está 24 horas no ar, seja para fazer uma criança sorrir, doe um brinquedo. Tá aí então, obrigada Leão pela participação aqui no Tarde Livre. A gente volta rapidinho, depois do intervalo com mais dicas, informação e diversão para você. Até já.